Emoção! Técnica! Paixão! Espetáculo! Alegria! A cobertura total e completa de um dos torneios mais empolgantes de todos os tempos do futebol de areia! Vem aí! Torneio Bip Soccer! Aqui! Na Memory! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um para o Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Dois para a CIDADE NO BRASIL 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 TAHARA TAHARA A MIHAGAL O passe para a COVARA TAHARA Dominou , para MIHAGAL conversion BATEU TOBERTO AMÁREO GANHOU NABOU SURTO E INSPEL VEMES SURTO PAROU future PAROU ADVALTA SUMBRE DIETÂN ATENÇÃO SATER, UPDY ANEMAR spl SUSon O Código foi feito arremesso de meta para a seleção espanhola, levantamento para Salinas, vem Salinas, dominou Salinas, espalma Mujicaba, bateu lateral, bombeia sobra, insiste o amarelo e voltou lateral para a seleção espanhola, levantamento sobrou para o amarelo e bate o amarelo e catou o argonha só vai fazer, GOOOOOOOL! Da Espanha, amarelo e espalmada do Mujicaba, nosso meio pegou, com seguridade bateu, 2x2, empatado o jogo, Mujicaba, aí está rara, bateu, está rara Roberto! Aperto! Kobara! Fujigaba, pratica a defesa! Aí a defesa do Fujigaba! Miyagawa, Miyagawa, Suto, invete aqui do outro lado para Kobara, Suto, aí Miyagawa, bateu, Miyagawa, espalma o aumento! Quando o hábito paraíso e o arca falta, falta em cima do goleiro, Roberto da Cobrança, direto nas mãos de Fujigaba! Kobara, mandou a sobra de bola aqui quem fica com ela, olha só a falha, olha só a falha, bateu para fora o amarelo e bateu para fora! Vai terminar o primeiro tempo, levantamento, sobrou, olha quem pega essa sobra, olha a batida, pegou mal, apenas arremesso lateral! Aí a cobrança, quando o hábito finaliza o primeiro tempo, 2 para o Japão, 2 para a Espanha! Memory News compartilhando a informação com você também no esporte! Acesse a Memory News no Facebook com muita informação, prestação de serviço para você, curta a página! Segundo tempo, vai começar, rouba a bola, ameaça a seleção espanhola, Fujigaba faz milagre! Tahara, olha só, rebote, sobrou para o goleiro Fujigaba, 2 a 2 empatado o jogo! Salinas, levantamento para Tahara, Tahara bateu o Roberto, bem colocado para a defesa! Lá vem a seleção espanhola, é perigosa, parou, parou, é falta! É falta, ali vem direto a cobrança, assunto bateu, catou, largou, sensacional a defesa do goleiro Fujigaba! E o Roberto pegou a sobra ali, um dia mais lança, perigoso! Olha só o perigo! Amarelo, aperta a saída de bola da seleção espanhola, o Japão! Levantamento, Fujigaba! Viagawa, Levantamento, tirou o perigo dali, olha só o perigo, olha só o perigo, bateu! Gol! Da Espanha, Salinas! A sobra de bola, o Viagawa não acompanhou e ele foi na velocidade, bateu! 3x2, levantamento, Tahara, bateu, Tahara! Gol! De empate no Japão! Tahara, deixa sua marca na partida! O passe do Viagawa, ele dominou de peito, puxou de calcanhar e bateu! Gol! Canto direito, 3x3, olha a defesa! Já veio a seleção japonesa, quer o gol da Mirá... Quer o gol de novo! Kobara! Revantou, Tahara, Tahara, golaço! Gol! Do Japão! Tahara! Aí o levantamento, ele puxou de puxeta, foi parar na gaveta! 4x3, olha a defesa do goleiro! Fujigawa! Tahara, Tahara, bateu Roberto, pratica a defesa! 4x3, Japão na frente! Por enquanto o Japão vai se garantir para a semifinal! Olha a batida para o gol, para fora! E a Gawa, tirou o perigo dali! Olha a batida para o gol para fora! Arremesso de meta! Olha o perigo rondando os pais da defesa! Alvo de Gawa na cabeçada do Nico! Kobara, levantamento, quem é que pega essa sobra? Sobrou o Tahara, bateu o Tahara Roberto! Jogo de grandes emoções, hein? Olha a batida sensacional, Fujigawa! Escanteio! Cobrança de sul! Juan Carlos cobrou! Olha só! Pegou bem! Caixa defesa, Fujigawa! Na batida do Nico! Kobara, levantou o Tahara, bateu o Tahara Roberto! Sete minutos! Parou! Mais uma falta do Tahara em cima do amarelo! E olha só, olha só! Vem cartão aí! O hábito dá uma dura! Dá uma dura, mas não dá cartão! Atenção! Combrança fechada! Sai! Fujigawa! Grande campanha do Fujigawa! E também grande campanha do Roberto! Também está fazendo grandes defesas! Olha a batida, Fujigawa! Sete minutos! Vamos chegando a oito minutos agora! Oito minutos de segundo tempo! Lá vem a seleção japonesa! Atenta o contra-ataque! Lá vem a seleção espanhola! Atenta o gol de empate! Amarelo e dominou a batida! Golaço! Gol! Da Espanha! Salinas! Empata para a seleção espanhola! Aí o detalhe! O pasto amarelo e ele pegou de prima! Bateu! Rubará no meio! 4x4! Em seleção japoneses! Palma! Roberto! Quando o hábito paralisou e marcou a falta! Olha o hábito chegando! Cartão amarelo para o amarelo! Atenção! Cobrança! De Miyagawa! Bateu! Gol! No Japão! Miyagawa! Cobrança de pênalti! Canto direito! Canto esquerdo! Canto esquerdo! 5x4! Vai a batida! Caco! Espalma! O gol herói! A sobra de bola! Bateu para fora! 5x4! Mais uma falta! E dessa vez do Jabão! Atenção! Cobrança do Tahara! Bateu o Tahara! Bateu o amarelo! O gol herói! O gol herói! Fica a defesa! Mais uma falta! E agora é do Miyagawa! Olha só! Que tem energia para os jogadores da seleção da Espanha! Atenção! Cobrança de Tahara! Bateu! Salinas! Pratica a defesa! Atenção do Eno Kujigawa! Cobara! De bicicleta! De novo! Tirou o perigo! E mais uma falta! Dessa vez do Amaré do Suto! Cartão amarelo para o Suto! Primeiro cartão do Japão! Segundo cartão da partida! Atenção! É pênalti! Pênalti! Coisa direta! Bateu para fora! Cobara! Colar! Colar! ... Não consegue, se atrapalha Todo o hábito finaliza O segundo tempo 5 para o Japão, 5 para a Espanha Voltamos já Memory News, compartilhando a informação com você Também no esporte Na sua casa No seu trabalho No seu carro Na escola Seja onde você estiver A Memory News está com você Com muita informação Prestação de serviço E esporte para você A notícia em tempo real Prestação de serviço Aonde for A fanpage de notícias Mais dinâmica do Facebook O canal no Youtube Com os melhores vídeos para você O blog atualizado Da Memory News Acesse agora A Memory News No Facebook Digite o nome Memory News A foto do perfil MUN E curta a nossa página No Youtube Acesse o nosso canal no Youtube Se inscreva Com super vídeos para você Narrações Transmissões esportivas Notícias Tudo isso você encontra No nosso canal no Youtube Tem o nosso blog Memoryavance.blogspot.com.br A notícia Aonde você for Aonde você estiver A Memory News Está com você Seja no seu aparelho De celular Smartphone Tablet Computador TV Smart E tudo mais Plataformas de mídia Que você estiver usando Essa é a Memory News Compartilhando a informação Com você Muito bem Estamos de volta Vamos agora Para o terceiro último tempo 5x5 Japão e França E Espanha Vamos lá Começou A minha seleção E a poder Essa batida Para o gol Sensacional Roberto Spalma Atenção Cobrança Do Kobara Já cobrada Foi direto Dominou Só deu o Totózinho Gol Do Japão Tahara Comemora Tahara Aí a cobrança Eu e só Deu o Totózinho Margot 6x5 Olha a batida Para o gol Fujigawa Minha Gawa Minha Gawa Insiste Minha Gawa Pode bater Daí Bateu fraco Roberto Tomar aqui Com a defesa Levantamento Sobrou Golaço Gol Da Espanha Amareli Foi tudo igual No marcador O passe Do Sainas Ele pegou Bateu de prima Não deu chance Para Fujigawa 6x6 Levantamento Tahara Bateu Tahara Que golaço Gol Do Japão Tahara O passe Ele girou E bateu Grande destaque Tahara Ativeiro do Japão E tem energia Para os jogadores Do Japão Agora Olha só a defesa Tahara Kobara Levantou Para Tahara O passe Minha Gawa Minha Gawa Bateu Minha Gawa Fraquinho Nas ponte Roberto Dois minutos Ganhou Ganhou na boa Tahara Levantamento Para Suto Que tem cartão Amarelo Minha Gawa Levantou Para Cara Bateu Tahara Com Gol Do Japão Tahara Que golaço Do Tahara Que categoria Aí vocês vêem Não viram de novo Ó Um giro E bateu 8x6 Japão Agora vai Ampliu A vantagem A Espanha Coi até Deu prejuízo Levantamento De cabeça Nas mãos De Fujigawa Tahara Tahara Bateu Roberto Quatro minutos Desse terceiro E último tempo Desses erros 8x6 Para o Japão 6x6 Para a seleção Da Espanha A minha seleção Japonesa Roberto Cabeçada De um lado Para o outro Cobara Bateu Cobara Bateu Onde é que Essa voa Foi para Onde do gol Salinas É o toque De calcanhar Cobara O passe Para a Miagawa A Miagawa Bateu Roberto Espalma Aí Suto Evitou a saída Faz o passe Para Cobara Cobara Insiste E o tentou Por cobertura Roberto Pratica a defesa Levantamento Levantamento Pegou de prima Fujigawa Foi a batida Para o gol Escabeçada Para fora Arremesso De meta Mandou para frente Miagawa Manda o passe Para Cobara Levantou Cobara Dominou Para Tarrara Tarrara Tentou o passe Se até apalhou Foi até apalhado Roberto ficou com ela A sobra Vem Amareli Amareli Acreditou Amareli Gol Da Espanha Amareli Agora um gol Na frente O Japão A seleção da Espanha Ainda busca O empate Busca postergar A decisão 8x7 Lá vem a seleção japonesa Pancada Que golaço 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 Do Japão Miagawa Pegou de prima Bateu Para no meio 9x7 A seleção japonesa Agora de novo Dois gols na frente Tahara Vai se clasificando Para a semifinal Suto Kobara Tahara 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 Para o gol Gol Do Japão Décimo gol Décimo gol Salinas Salinas Gol Da Espanha Salinas Ele foi Acreditou Insistiu E deu um toquinho 10x8 Seleção japonesa Para a próxima partida A próxima partida Nas estatística A equipe com 9 gols A África A África vai jogar Já A Bélgica Que foi eliminada Tember Homem Com 8 gols Depois Ilescas Do Peru Com 6 gols Rod Curtam a página No Facebook Se inscreve Nosso canal No Youtube O MemoryTube E acesse Nosso site Memoryavance.logspot.com Grande abraço A todos Memory News Compartilhando Informação Com você Também no Esporte É